Um novo projeto ganhou o coração dos aposentados e dos pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Afinal, movimentações no Congresso Nacional acabam de acontecer e um novo benefício de três parcelas de R$ 1.500 poderá sair para todos os aposentados e pensionistas do INSS que tiverem direito. Meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live, a mais um boletim informativo, onde hoje nós vamos falar aqui sobre um projeto que vai pagar um abono extra em três parcelas de R$ 1.500, ou seja, R$ 4.500 no bolso dos aposentados e pensionistas. Milhões de beneficiários já estão no aguardo desse pagamento e eu vou trazer agora para vocês todas as informações necessárias. Quem é que vai poder receber e principalmente como é que você faz para poder receber também esse novo benefício, tá ok? Então nós vamos falar aqui das principais notícias e informações de hoje para aposentados e pensionistas. Uma live bem curta, em menos de 10 minutinhos a gente vai conseguir tratar sobre todas essas informações. Então eu peço aí para que você acompanhe até o final uma live, um boletim informativo bem curto, mas muito, muito crucial para você que é aposentado. Fica ligado, presta atenção, assiste até o final, porque é com certeza uma das informações mais importantes que nós vamos ter aqui nessa semana, tá? Podendo ter a liberação então de R$ 4.500 dividido por três parcelas em R$ 1.500, você aposentado que está nos acompanhando vai poder receber. E eu quero que você receba, então presta muita atenção, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que já estão acompanhando aqui o nosso canal, já estão ligados aqui no nosso vídeo. Vamos mandar um abraço para o pessoal que já está comentando, participando. Temos aqui a Marlene Monteiro, Luiz Mar Ferreira, Ademir José, querendo saber dessa informação. O pessoal está aqui comentando para que eu comece a passar as notícias. Paulo Roberto, Luiz Carlos, José Cambui, Jocely Zanardini, Paulo Afonso, muita gente ligada. Muito obrigado a todos vocês que estão participando. Se você ainda não participou, já deixa o seu comentário aí que depois eu vou mandar um abraço também para o resto do pessoal, tá ok? Vamos começar com as informações. Live de hoje, muito importante, nós vamos conferir essa novidade, um grupo de aposentados que vai poder receber três parcelas de R$ 1.500,00 e você vai descobrir se você pode receber e mais informações sobre esse novo projeto que já ganhou o coração dos aposentados. Foi apresentado pela deputada Aline Gurgel em respeito dos aposentados para você, beneficiário, poder receber esse abono extra de três parcelas de R$ 1.500,00. Muito obrigado a todos. O nosso boletim informativo começa nesse momento, então presta atenção e vamos lá. Aposentados de todo o Brasil podem receber um abono extra pago em três parcelas de R$ 1.500,00, conforme solicita o projeto de lei 341, proporcionado para eles um recurso financeiro a mais para poderem quitar suas dívidas e auxiliar no enfrentamento da crise econômica. Ou seja, esse projeto, única e exclusivamente criado para aposentados e pensionistas, poder aí fazer compras no comércio, fazer compras na farmácia, poder a voltar, aliás, voltar a poder ter uma vida digna, né, pessoal? Auxiliando, então, no enfrentamento, como eu falei, da crise econômica que o nosso Brasil vem se alastrando e a gente sabe que a classe dos aposentados é a que mais sofre com essa crise de dinheiro, tá ok? Vou passar para vocês agora essa informação, quem é que vai poder receber, como é que você faz para receber, mas antes eu vou passar um recado aí de 15 segundos, é bem rápido, aguarda um pouquinho, olha só que importante esse recado. Liberado, 18 mil reais para representante legal. Mas presta atenção, corre porque a demanda está muito grande e a fila aumenta a cada minuto. Aproveite e acesse agora mesmo o link na descrição para você ser um dos primeiros a solicitar os 18 mil reais de empréstimo para representante legal. Acesse o primeiro link na descrição, não perde tempo e qualquer dúvida pode chamar a equipe que vão te ajudar. Link na descrição. Certo minha gente, então vocês já acompanharam, vamos lá agora para as principais informações desse novo projeto e será que você que está aí de casa acompanhando o nosso boletim informativo vai poder receber esse novo abono extra, esse novo projeto? Vamos acompanhar agora, põe na tela aí editor. Abono extra para aposentados do INSS. No ano de 2021, diante a crise econômica intensificada com a pandemia, a deputada federal Aline Gurgel visando amparar os aposentados do INSS apresentou o projeto de lei 341. Assim, o recurso seria pago em três parcelas no valor de 1.500 reais cada uma dessas parcelas. É realmente um projeto muito bom. A proposta se torna muito, mas muito importante mesmo para os aposentados, pois muitos contam com um salário de benefício de apenas 1.212 reais, que é o valor do salário mínimo em 2022. No entanto, esse valor já não é mais suficiente para conseguir ter suas necessidades básicas cobertas, né? Pois além de manter sua qualidade de vida, muitos possuem dependentes para ajudar. E agora que aconteceu a Covid-19, a gente sabe que muitos netos, muitos filhos voltaram para a casa de seus avós, voltaram para a casa de seus pais aposentados e aí complicou ainda mais. Por isso que é importante esses projetos saírem para que todos os aposentados possam ser ajudados agora, né? Já ajudaram muito e agora esperamos que eles sejam ajudados. A título de exemplo aqui também nós podemos citar a compra de medicamentos que muitos precisam arcar e que não são oferecidos e também não são baratos, comprometendo uma boa parte aí da sua renda mensal, deixando os próprios aposentados em uma situação de vulnerabilidade, tá? Comenta aqui se é verdade isso, se você também tem dificuldade em comprar seus remédios aí. Desse modo, visando então amparar os aposentados, a deputada Aline Gurgel apresentou a proposta requerendo o pagamento de três parcelas de R$ 1.500 para todos os beneficiários aposentados e pensionistas que têm direito, tá certo? Olha só essa informação, põe na tela aí, editor. Quando vai ser pago o abono extra para os aposentados e para os pensionistas? Para poder haver o pagamento do abono extra para os aposentados e também para os pensionistas, se torna indispensável a aprovação do Projeto de Lei 341. Então, se aprovado, esse grupo vai receber três parcelas de R$ 1.500, totalizando um pagamento extra na conta aí de R$ 4.500. Entretanto, o pagamento extra de três parcelas de R$ 1.500 deve ficar restrito para os aposentados e pensionistas demitidos sem justa causa na pandemia do coronavírus, conforme consta no texto da proposta. Ou seja, é especialmente para esse grupo de aposentados e pensionistas que foram demitidos sem justa causa durante a pandemia. Além disso, esses beneficiários precisam também preencher os requisitos dispostos na Lei 7.978, de 1990, que trata, então, sobre os critérios para recebimento do abono salarial e seguro-desemprego pelos cidadãos brasileiros. Mas, afinal, eu sei que vocês querem saber agora dessa informação. Como é que está a tramitação da proposta, né, minha gente? Já foi apresentada no Congresso Nacional? Já foi apresentada no Senado Federal? O que está acontecendo? Como está a tramitação desse projeto que é tão importante para os beneficiários? Será que vai dar tempo aí de ser aprovado em 2022? Olha só, minha gente, a tramitação dessa proposta aí para os aposentados está acontecendo agora na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público na Câmara dos Deputados. Nesse sentido, já foi aprovada pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa lá no dia 17 de junho ainda de 2021, tá? Então, nós temos aí uma tramitação um pouco mais de um ano nesse projeto e estamos agora em uma das principais comissões dentro da Câmara dos Deputados para que seja aprovada e passe para o Senado Federal. Agora, então, a proposta precisa ainda ser analisada e aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Dispensando discussão em plenário, olha só, por estar tramitando em caráter conclusivo, ou seja, é para ser aprovado mesmo, tá? Podendo ocorrer isso se houver assinatura de mais de 52 deputados no recurso para ocorrer sua apreciação em plenário. Por fim, o projeto de lei havia sido apresentado durante a pandemia para reduzir os impactos da crise econômica, mas a sua aprovação não aconteceu e deixou os aposentados e pensionistas desamparados. Entretanto, por estar em tramitação, a chance da sua aprovação sair e eles receberem as três parcelas de R$ 1.500. Essas são informações direto de Brasília, dos próprios parlamentares, dos próprios deputados. Temos chances de aprovação desse projeto sair e os beneficiários receberem três parcelas aí de R$ 1.500, o que eu tenho certeza que vai amparar demais esses beneficiários, tá certo? Comenta aqui embaixo para mim se você gostou desse projeto, se você apoia essa proposta da deputada federal Aline Gurgel, que fez isso totalmente pensando no bem-estar dos aposentados e dos pensionistas para que tenham uma vida mais digna, para que recebam um pouco mais de dinheiro aí, para poder comprar seus remédios que estão caros, para poder comprar no mercado que tudo está caro. Então comenta aqui se você gostou desse projeto, se você apoia, se você vai lutar para poder também receber essas três parcelas de R$ 1.500. Meus amigos, minhas amigas, eu agradeço a todos vocês que acompanharam o nosso boletim informativo. Eu encontro você na próxima live aqui, já já a gente volta com mais informações para todos vocês. Fica ligado, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Um forte abraço a todos e tchau, tchau!